O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Serão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do Deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth, Butterfly, Charambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. É o seguinte, vamos jogar um cs agora. A cada kill, 5 doll de sorteio para o chat. E a cada morte, eu tenho que pagar uma prenda. Qual seria essa prenda? Duas caixas Unashable. Toma, aquecimento. Já logo duas. Duas de aquecimento, velho. Já começando. Até que a porcentagem de chance de dar muito bom nela é alto. É 8% de chance, né? 7 ou 8% de chance. E tem a chance de vir de uma skin de 700 dólares para mais. Podendo chegar em skin até de 6 mil dólares. Howie, Dragon Lore. Mas aí que está, né? Tem que dar sorte. Cada vez que eu clico, ele vai 600 doll. Mais de 3 mil reais embora. Vamos que vamos. Mano, eu acho que eu vou aquecer com mais duas. Mais duas de aquecimento. Vocês acham que é a boa? Pé. Essa X-Ray é boa. Não é nada. Bora, foca, 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 hein? Guys, fica vendo o bait que eu vou lançar para cima desses malucos. Olha só. Bem em meio. Eu só queria mostrar para vocês como é que ficava ali o... Tem meio. Peguei água. Tem mais. Mais um, mais um. Mano, não é possível que não vai dar uma vez bom essa caixa. Que zica, mané. Olha o que que veio até agora. 123, 143. Essa daqui, 379. Foi ok. Aí 61, 123, 78, 61 e 92. Só provébile lixo. Como que é o nome daquela posição que o cara fica ali na B? Pegando o info ali, padrão. Insane, insane. Eu era lá que estava o grafite. Eu fechei o zumbi lá para ficar parecendo que é a gente, entendeu? Não importa, B. Voltando para o meio. Vai ser estouro meio. Meio, meio. Ainda tem um miado. Eu fui só atirar a arma, só. A aula próxima, a morte lhe dará 1.300 dólares de profite. Amém. Meio na direita. Ai, Alpi lá na escada. B, B, B caiu. A desert é boa, boa e é meio meme, né? É 650, tá ok. Considerando os 30% como calvo. Poxa. Tem meio. Tem meio ainda. Porta e meio. Tá em terra, talvez. Nossa, essa caixa é terrível. Vou mudar para Invisible, no meio do conteúdo. Beita aí. Ah, eu estou tentando um boda. Ai, era o Alpi. Nossa, eu esqueci da caixa. Não devia ter dado a cara. Ah, ok. É, né? Eu voltei. O Alpi está abrindo só o Rato lá. Boa, pegou. Tem água já. Tem água, água. Meio, meio, meio. Fomeu vários, fomeu vários. Mano, vamos mudar. Vai alguém para B ali. Deixa eu jogar meio ali. Deixa o smartphone meio e joga para B lá com o Kairos ou o Verdol? Tem meio na porta. Da direita também. Quarta pegado. Os dois são pegados, meio. Os dois morrer. Os dois menos 7. Ah. Botando. Boa. Miado último. Tem que abrir essa merda. Tem uma. Vem no meio. Se vocês forem bater B, eu faço um do mercado. Boa. Focaram o meio. Ai, caralho. Nossa, agora não... É, passou por você aí, mano. Mas o smartphone deixou o cara me matar mesmo? Ah. Começou a melhorar. Ah, pegadaço meio. Ah, mais duas. Tem mercado. Ficou bem. Ah, que é? Mais dois, mais um. Ah! Podia ser mais cara, né? Mas tá bom. Agora começou a ser decente essa abertura. 2, 2 e meia avançando, puxando 1 dentro do bomb 2, 3, 2 e meia avançando, puxando essa caixa, taxa legal né Ai ta la, mercado O alp tá na liga, tá na liga vila. Fica abrir aqui, eu acho que eu tô devendo mais uma ainda né. Eles desmocaram. Puxou, puxou. F nas caixas e F na partida. Vou até começar a fazer a loucura aqui já. Voltou o quebrado, fazendo o quebrado. Vamos, caralho! É disso que eu tô falando! Ai, vamo virar esse jogo, vamo virar esse jogo. Tomou! Tomou! Tomou tag aí. Ah, avançou. Guys, tem que jogar mais rápido. Puta! Tem bem avançado. Ah, tem rápido, o que que é isso? 3B, 3B. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Até vendeu umas paradas aqui. Pegar esse esqueleton pro cês, hein? Ih, não tem esqueleton. Um M9 lore. Deixa eu ver ele jogar um pouco. Liga esse M9 lore aqui pro cês. Tá bom, vai. M9 de vocês. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Quem que é? Toma! Mais rato, mais rato, mais rato. Boa! Pelo amor de Deus, guys. É o básico. Todo mundo rato. Cês tão parando a mira no meio? É o básico. Eu tô na porta da B aqui, mano. É que nós pegamos aqui o meio, né? Provavelmente vai ter dois B. Ah, tem um avançado na B. Que loucura, vai. Tem que abrir duas, né? Que isso abre. Puta, eu tô feliz pra caralho. Mano, agora a gente tá muito no Profit. Um A. Tem que ver uma G na cara. Medo bom. Quero pegar a sua cara, velho. Ah, tem ninguém que não vai. Boa, 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 boa. Pegou um rato. Vamos ligar pra A, quem é? Tá ligado. Vai, eu morro. Pô. Vai ter um cara nesse Smoke, tá, velho? Tem. Dois. 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 Ai, tem mais um. Calma, calma. Ó, esquerdo. Tá a costa. Tomou. Cinco de vida a costa. Cinco de vida. Cinco de vida, real. Boa! Tô sentindo a gente tirando nessa B, velho. Uhuuu! Deu bom. Outro rato. Outro rato. Eu vim com vocês também. É, avançou aqui pra ver. Ah, tem um rato lá. Quebrou o Smoke e matou. É, eu tô aqui com vocês já. Vem, vem, entra na mira. Mandado em cima. É... Morremos na praia. Traz essa, Oni. É impossível. O cara avançou nas minhas costas também. Mas eu falei que ia avançar bem. Ele era só ficar mirando, velho. Só sei que deu bom pra caralho lá no CS2.net. Eu não sei quão bom foi, mas foi bom. Começou um desastre. Aí eu lancei um contrato de trocas. Veio AK Wild Lotus de 9 mil dólares. Eu vou solicitar mais uma faca aqui. A gente já pegou a M9. Ela já vai aqui pro sorteio diário. O meu foco principal, antes mesmo de pegar as skins pra mim. Como, por exemplo, essa Dragon Lore que eu tô namorando solicitar ela. Aqui também é AK Wild Lotus. O foco total é pegar a skin pra sortear pra vocês. Até porque a gente só tem até o dia 19 agora. Então já vamos colocar aqui. Essa daqui vai ser dia 20. M9 de 4.700 reais. E já vamos solicitar esse esqueleton aqui também. Butterfly Scorch. Não era de Butterfly Scorch. Vou vender essa Vice. Vou vender essa daqui também. Show. Então a gente tem 7 mil de saldo pra nós buscar mais skins nessa faixa de preço. Entre 500 a 700 dólares pra sortear pra vocês. Estamos com a AK Wild Lotus e tiramos duas facas de mais ou menos 700 dólares. Então foi o seguinte. 700 mais 700. 1.400. Com mais 9 mil. 10 e 400. Com mais 6 e 800. 17 e 200. A gente começou com 14 mil dólares. 13 mil dólares. O lucro foi bom. Ainda mais pela circunstância que antes de vir essa AK Wild Lotus. Nós devia estar uns 10 mil dólares no Red. Se com ela a gente tá 4 mil no positivo, sem ela era uns 8 mil dólares de Red. Ela veio num contrato. 2.373 virou ela com um Proveble Fair. Caralho, nós pegamos um Triple Nine. Um 992 já viria ela. Mas nós meteu um Triple Nine. E na caixa um Triple Nine vinha o quê? Uma M4 Knight de 3 mil dólares. Fizemos um contrato de 12 mil reais pra uma AK Wild Lotus. A AK Wild Lotus, caso a gente solicite ela, ela vai vir... E o Detested. É igual a que eu tenho. Só que a minha que eu tenho é o melhor float possível, né? Uma 0.15. Se eu for aqui no FloatDB, a minha é a top 5 do mundo. 0.156. Então eu acho que nem vale a pena solicitar essa AK. A Alp Dragon Lore eu tô cogitando seriamente, mas pra eu solicitar essa Alp Dragon Lore eu tenho que pegar pelo menos as skins do sorteio mensal desse mês pro completo. Aí depois eu vejo de pegar alguma coisa pra mim. Caso a Zed a gente perca todo o saldo, eu consigo vender a Alp pra buscar a skin pra vocês. É isso, guys. CSGO.NET CUPOM CALVO. Contratinho de 12.500 reais. 13 mil... Quanto que tá dando 2.600 dólares em real? Contratinho de 15 mil reais virou essa AK Wild Lotus. Não essa. Essa daqui já era minha. E aqui estão as duas skins que eu peguei hoje pra sorteio diário pra vocês. Uma Butterfly, Brasas e uma M9 Lore. M9 Lore que vindo com nome. Vamos ver o que o chinês mandou de frase motivacional pra mim. Observando as flores na primavera e observando a neve no inverno. Sinto sua falta quando acordo e sinto sua falta em meus sonhos. O que esse chinês tá querendo comigo, irmão? Falando que tá sentindo minha falta? Sai pra lá, chinês. Tô casado. Já vou tirar essa sua frase daqui, chinês. Tá me tirando? CSGO.net e cupom CALBOU. Rale! Tchau! 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 Tchau!